De volta com o Brasil Meio Dia, tratando desse julgamento que vai durar até a semana que vem, até o dia 8, a votação em plenar virtual do Supremo Tribunal Federal sobre os limites de atuação das Forças Armadas. Já há maioria formada, seis ministros já se posicionaram, alegando, apoiando a tese de que intervenção militar é inconstitucional e delimitando também uma série de colocações, de posicionamentos a respeito de como o presidente da República, pela posição que ocupa de comandante supremo das Forças Armadas, até onde pode atuar nesse sentido. A Corte está julgando uma ação que foi movida pelo PDT, no qual o partido questiona justamente este poder moderador das Forças Armadas. E deixa eu me corrigir, eu falei em 2019, na verdade essa ação foi movida no ano de 2020, ano em que o ministro da Presidência, Carlos Lupe, que já aparece aqui na tela comigo, era o presidente nacional do partido e participou da elaboração dessa ação. Ministro, muito boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo aqui ao Brasil Meio Dia. Queria ouvi-lo, por que o PDT considerou importante entrar com essa ação no Supremo Tribunal Federal? Falando ali, meados de 2020 estávamos em meio à pandemia e em meio a uma conjuntura política que tornava uma ação como essa necessária na avaliação do partido. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Brasil Meio Dia. Obrigado, Iorio. Obrigado a todos que estão com a sua atenção ligada agora na CNN. Em primeiro lugar, o papel de um partido político é sempre lutar pelas garantias constitucionais. Todos lembram que 2020 era ameaça todo dia. Ameaça de intervenção, ameaça de desobediência às regras estabelecidas pelo Supremo. Quando a gente entrou com essa ação, a de junto ao Supremo, a gente entrou com a DI para quê? Para disciplinar, regulamentar, dar a interpretação literal do texto constitucional do papel das forças amadas. Claro, na Constituição já está dizendo que as forças amadas não são o papel moderador. As forças amadas são papéis de garantia do território nacional, de garantia do cumprimento da Constituição, de garantia da soberania nacional. Então, nunca foi de papel moderador. Mas nós fizemos essa provocação da ADI justamente para que se tivesse uma posição oficial pelas ameaças que nós tínhamos, então, com o governo Bolsonaro. Todo dia tinha uma insinuação, tinha uma ameaça sobre o papel das forças amadas, sobre o papel do Supremo, o papel dos congressistas, o papel do Poder Executivo. Então, a gente quis dar uma proteção ao órgão supremo garantidor da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, para que ele regulamentasse, que é o que está ocorrendo agora já, com a definição por maioria dos seus ministros. Pois é, há uma maioria por hora, ministro, mas o senhor mesmo, na sexta-feira, a gente conversou sobre esse assunto, o senhor espera uma decisão unânime. Agora, tanto o ministro Flávio Dino quanto o ministro Gilmar Mendes sugeriram que não só seja catado o relatório do ministro Luiz Fux, mas que este acordo, esta decisão, também circule na caserna, no meio militar. O fato do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, o próprio ministro da Defesa, José Moussa Monteiro, terem dado respaldo a esse julgamento no Supremo, em conversa com a nossa colega Débora Bergamasco, na sua avaliação, faz com que essa decisão não só seja importante, mas que ela tenha um papel histórico ainda mais relevante, se ela conseguir, de fato, circular e ser acatada no meio militar? Eu penso que sim, eu penso que, ao estabelecer, e eu tenho expectativa, eu tenho a esperança de ser unânime. Ela, com isso, regula toda e qualquer possibilidade de as forças armazes intervirem no processo da democracia, ferirem a Constituição, inclusive com alguns ministros já dando até seu voto, no sentido de que as escolas superior de guerras, as escolas militares, tenham essa definição ensinada aos seus alunos, antes mesmo deles ingressarem formalmente nas forças armadas. Então, eu acho fundamental, é educativo, é garantidor da Constituição brasileira, é uma jurisprudência que se forma, por unanimidade, eu tenho essa expectativa, do Supremo, para disciplinar aquilo que todos já sabiam, mas que não estava regulamentado ainda. Regulamenta aquilo que a Constituição já diz, qual é o papel das forças armadas, da garantia do solo nacional, da soberania nacional, de situações de auxílio ao poder executivo, legislativo, que são os poderes constituídos da República Brasileira. E o judiciário, óbvio. Ministro, Juliana Lopes, nossa colega aqui de São Paulo, se junta aqui na conversa. Juliana, ministro Carlos Lupe. Oi, ministro, muito boa tarde para o senhor, obrigada pela participação. Estou tudo mal. Agora o senhor está me ouvindo, agora sim, espero que sim, agora nesse momento. Se o ministro consegue ouvir a Juliana? Agora é melhor, agora ficou bom. Agora sim. Obrigada pela participação do senhor, queria perguntar o seguinte, o governo do qual o senhor faz parte, tem tentado aí, de várias maneiras, separar carreira política de carreira militar, tentando retirar os militares, pelo menos da ativa, de candidaturas, de funções políticas. O senhor acha que é esse o caminho? Porque o projeto que está lá no Congresso Nacional está tendo uma certa resistência para conseguir sair do papel de fato. Olha, eu penso que o que o governo quer fazer é simplesmente cumprir o que a Constituição diz. O papel do militar, constitucionalmente, não é se envolver com o processo político eleitoral. Para isso, ele tem que largar a sua carreira militar e ir para a carreira política, disputar o voto da população. Isso é um direito que qualquer cidadão tem. Mas no caso do militar, tem que se afastar da sua função militar. Então, o governo está deixando claro para a sociedade o papel constitucional das Forças Armadas. E cada vez mais nós temos que afirmar isso, porque as pessoas, às vezes, têm pouca memória. Não leem o que é a história do Brasil. O Brasil pagou 15 anos de uma ditadura ferrenha. Morreram muitos brasileiros. Foram exilados muitos brasileiros. Eu sou o presidente licenciado hoje do partido, que teve o maior número de vítimas da ditadura, de exilados. Leonel Brizola foi o maior ícone, que eu tive o privilégio de conviver durante mais de 25 anos, que a cabeça dele valia dinheiro. Ele foi processado à reveria pelos tribunais militares há mais de 260 anos de cadeia à época. E depois, absorvido à reveria também, porque não tinha comprovação nenhuma. Então, cada um, como diz o ditado popular, cada um no seu quadrado. Ou seja, o papel da Constituição é garantir os três esferas de poder. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Todos os outros são peças desses três poderes, que são as Forças Armadas. Peças estratégicas e importantes do poder executivo. E como tal, tem que ter obediência à Constituição e à lei. Ministro, deixa eu seguir nessa mesma discussão do papel das Forças Armadas e do que se espera delas. Porque houve ali todo um debate na sociedade sobre a forma como o governo Lula lidou com a efeméride dos 60 anos do golpe militar. Eu queria uma avaliação do senhor se a decisão do presidente foi acertada na medida em que, da parte do governo, não houve nenhuma ação, nem de apoio, nem de repúdio ao que aconteceu 60 anos atrás. Mas, tampouco houve qualquer tipo de impedimento para que, individualmente, os ministros e os partidos que apoiam o governo Lula pudessem se manifestar. E lembrar do que aconteceu da destituição de um presidente da República, do não cumprimento da Constituição da época, ao declarar vago a presidência da República quando o presidente estava em território nacional. E, numa época em que até o próprio Supremo Tribunal Federal da época deu chancela ao que é, claramente, um golpe militar do que aconteceu em 1964. Eu penso, amigo, que o que o presidente Lula quis fazer foi, justamente, despolitizar o papel das Forças Armadas. Então, se ele ficar com o presidente da República, de todos os brasileiros hoje, fazendo essa polêmica, fazendo essa politização, aí ele traz para dentro do governo a voltar essa história de golpe, contra-golpe, de quem fez o quê. Isso não é o papel de um governo como um todo. Mas não há nenhum impedimento de nada. Por exemplo, coincidentemente, essa ação do PDT começou a ser julgada na sexta-feira. E eu tenho colocado em redes sociais nossa posição clara e histórica, de resistência a qualquer tipo de ato autoritarismo arbitrário que envolva intervenção militar. Nós somos radicalmente contra qualquer intervenção militar, de qualquer que seja o presidente da República. Isso não pode servir só como já serviu para o Bolsonaro, serve para todos os presidentes. Não estou cerceado em nada, estou aqui falando com você ao vivo sobre um processo de iniciativa do meu partido, que hoje eu represento no Ministério da Previdência Social. O que eu penso que a preocupação do Lula foi justamente essa de despolitizar, de não trazer essa discussão para ficar uma discussão quem é a favor, quem está contra. Não pode existir nenhum cidadão consciente, responsável, que ame verdadeiro o Brasil, que vá defender intervenção militar. Isso daí é inconcebível numa democracia. Então, quando a gente alimenta isso, pode também alimentar aqueles que não gostam do Lula, que não gostam de nós termos de ganhar eleição, para continuar fazendo essa polêmica. Não existe polêmica. É isso que o Supremo Tribunal Federal faz agora, é regular definitivamente essa imposição constitucional. Forças armadas não são poder moderador em nenhum momento da nação brasileira. Forças armadas não têm que intervir em nenhum processo democrático e constitucional do Brasil. Forças armadas são poderes auxiliares da presidência da República naquilo que a regra constitucional garante. Então, eu acho que despolitizar isso tira essa polêmica de uma vala comum e coloca isso, principalmente com essa decisão do Supremo, que já caminha, para o meu ponto de vista, na minha vontade, para ser unânime, de disciplinar e acabar de vez com esse debate. Ministro, deixa eu aproveitar, já se junta a nós o Fernando Nakagawa, porque, afinal de contas, o senhor está como ministro da Previdência Social e muita gente tem celebrado que a Previdência salvou o orçamento neste início de ano, com uma série de revisões de gastos que tem sido feita. Então, eu queria também trazer o NACA para a gente abordar um pouco das questões com as quais o senhor está lidando, para agora e do futuro, não só as questões do nosso passado, que ainda são tão presentes. Fernando Nakagawa, bem-vindo ao Brasil Meio Dia, o ministro Carlos Lupe. Obrigado, Yuri. Ministro, obrigado por conversar com a gente. Queria conversar com o senhor sobre o futuro da Previdência. Como o Yuri mencionou, os primeiros, os últimos meses, têm sido bastante positivos do ponto de vista da arrecadação, mas quando a gente olha mais para o longo prazo, os números são, talvez, preocupantes. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso. No ano passado, segundo o Banco Central, a Previdência gerou um déficit de 300 bilhões de reais para o resultado do setor público consolidado. 300 bilhões de reais de déficit. Aí, ontem, o jornal O Globo publicou uma matéria muito interessante que mostra que a receita, a receita da Previdência, tem crescido num ritmo de 0,7% ao ano, enquanto as despesas crescem 2,2% ao ano, ou seja, gasta-se mais e arrecada-se menos. Essa situação preocupa o senhor? É preciso uma nova reforma da Previdência? Olha, em primeiro lugar, você sabe que conta depende de quem está fazendo a conta para fazer o encontro dessa conta. Em primeiro lugar, tem que separar o joio do trigo. Tem que separar quem são os contribuintes da Previdência, que pagaram a Previdência e que têm o seu direito garantido por lei de receber os seus proventos de aposentadoria e de pensão. Dos 39 milhões e 500 mil que nós temos hoje beneficiários da Previdência, em torno de 29 a 30 milhões são esse tipo de beneficiário. E tem uma parcela que está batendo de 8 a 9 milhões, que são os dos direitos sociais garantidos pela Constituinte de 88, que eu sou altamente favorável, sou tranquilamente, fervorosamente defensor. O beneficiário da apetação continuada, a grande maioria nunca contribuiu com a Previdência. Os trabalhadores rurais, a grande maioria nunca contribuíram com a Previdência. Eles entram no bojo de gasto da Previdência. Por quê? Porque a Constituinte garantiu esses direitos a eles, a aposentadoria, a pensão, que eu sou favorável. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. O que é a arrecadação da Previdência? A arrecadação e gasto da Previdência é quem contribui com a Previdência, de quem paga a Previdência e de quem, por conta desse pagamento da Previdência, tem direito a receber a sua pensão, a sua aposentadoria. No mês de dezembro, por exemplo, nós arrecadamos R$ 48 bilhões e gastamos em torno de R$ 47 bilhões exclusivamente com quem contribui com a Previdência. Os outros gastos são gastos sociais que, eu repito, são corretos, mas originalmente não são da Previdência. Por exemplo, coloco uma despesa. Alguma vez você viu alguém discutir que a Previdência Social devolveu em torno de R$ 6 bilhões no ano passado? R$ 6 bilhões foram devolvidos de pessoas que ou morreram ou deixaram de ter direito a receber e que estavam no orçamento. Algumas vezes vocês discutem, vocês não é vocês, não é vocês? Se viu discutir que nós estamos com arrecadação só, uma parcela dos bancos contribui para ter direito a fazer a folha de pagamento dos beneficiários da Previdência. R$ 6 bilhões que vão para o Tesouro. Algumas vezes se discutiu com profundidade as isenções fiscais que se deram a milhões e milhões e milhões e milhões, que chega a bilhão de reais para empresas que depois faliram, que não pagaram a Previdência. Então, é muito simples colocar a Previdência como vilão da história. Mas eu só dou um dado para fechar. 65% dos municípios brasileiros só sobrevivem pelo dinheiro da Previdência que circula. 70% dos beneficiários da Previdência ganham, em média, R$ 1.800. É justo, é coerente para um governo que o papel de dar lucro é da empresa privada, não é do governo. Um governo que tem preocupação social, abandonar 40 milhões de pessoas, a fome, a miséria, é o maior programa social contínuo que existe no planeta Terra. Nós temos que deixar claro para a sociedade. E aí eu pergunto, vamos fazer um grande plebiscito com a sociedade? Vamos perguntar à sociedade brasileira quem é a favor ou contra que se pague pensão e aposentadoria. Repito, o grande lucro que o governo pode ter é trabalhar para ver seu povo mais feliz, com menos fome, menos miséria, com mais educação, mais saúde de qualidade. É um tema que eu vou discutir o resto da minha vida. Todo dia eu recebo um prêmio de editorial. Alguns dizem até que eu não sei fazer conta, infelizmente eu sei. Mas a minha conta tem um cunho social que muitos não querem levar em conta. Então, repito, a conta depende de quem faz, de que senhor ele obedece. A função do homem público é servir à população. Quem nos colocou no poder foi o voto do povo brasileiro. A eles nós devemos ter todos os crescimentos possíveis para resolver. Porque senão temos que ter uma discussão profunda das isenções, das sonegações, das dívidas não pagas com a Previdência Social. Aí, na hora de fazer esse encontro de contas, vocês vão ver. A Previdência não tem esse prejuízo que fala. Esse é o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. E, como eu disse, era o presidente nacional do PDT quando foi movida a ação que motivou esse julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Ministro, eu agradeço a participação do senhor, assim como meus colegas Juliana Lopes e Fernando Nakagawa, que me ajudaram nessa entrevista. Um bom dia para o senhor, ministro. Obrigado, desculpa, eloquência, mas todo o descendente italiano é assim. Fala com a alma, com as mãos, eu sou assim.